Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Será que ele ou ela pensou em você hoje, consulente? O que será que essa pessoa pensou? O que será que essa pessoa sentiu quando pensou, né? O que sente quando pensa em você? E o que ele ou ela fará? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô. Então já vai mentalizando aí essa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção. A primeira opção é o cristal vermelho e a segunda opção é o cristal verde. Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedir. Já quero lembrar que não faço leituras particulares, somente essas aqui, que são coletivas e gratuitas aqui no YouTube, tá gente? E os vídeos não tem prazo de validade, são para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste. E você que está chegando aqui hoje, que não me conhecia, te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos, porque todo dia tem leitura nova, né? Todos os dias eu venho, faço aqui um tema diferente pra você, vou mudando os temas, vou mudando os formatos aqui, né? Pra ficar mais interessante aí pra você. Você não vai querer perder, né? Então já se inscreva porque é grátis, tá gente? Já deixa o like também. O pessoal tem esquecido de deixar o like aí pra mim. Fênix, você não pede like. Eu esqueço, gente, de pedir. Eu vou pedir no final do vídeo aí, ninguém nem vê às vezes, né? Eu pedindo o like. Então, ó, já deixa o like aí, pessoal, pra vocês não esquecerem. Que assim o YouTube manda, né? O vídeo aí pra mais pessoas. E hoje eu vou responder aquela pergunta que vocês sempre me pedem. Quem é que pensa em quem primeiro, né? Então eu costumo trazer uma vez na semana. Vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? É você que pensa nessa pessoa e puxa a energia dele? Ou é ele que pensa em você e puxa a tua energia, consulente? Vamos ver? Bora lá ver? Então, ó, vou começar aqui pra quem escolheu o cristal vermelho. Então vamos lá, pessoal, do cristal vermelho. Já vai mentalizando aí essa pessoa que você tá querendo saber. Esse ser de luz aí, mentaliza. Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura. Vamos ver primeiro quem é que pensa em quem, né? Se é você que pensa na pessoa ou se é a pessoa que pensa em você. Então já mentaliza aí a pessoa. Eu vou dividir no meio aqui, ó. Vou te explicar como que a gente vai fazer. Mentaliza aí essa pessoa. Quem é que pensa em quem primeiro? Tarô? O consulente que pensa nessa pessoa ou é a pessoa que pensa no consulente? Tchau, esse montinho aqui é o seu consulente. E esse outro montinho aqui é da pessoa que você tá mentalizando. Se a carta do diabo estiver aqui, é porque é você que pensa primeiro. Se a carta do diabo estiver aqui, é porque é a pessoa que pensa primeiro, tá bom? Então vamos ver. Quem é que pensa em quem primeiro? Quem tá puxando a energia do outro aí? Vamos ver. A carta 15, tá, gente? Pra ficar fácil aí pra vocês, olha. Pra vocês me ajudarem aqui, né? A carta 15, tá? A carta do diabo é a carta 15, gente. Vamos lá. Quem é que pensa em quem? Quem é que pensa em quem? Você que tá pensando é a pessoa. Ah, vamos ver. Olha, por enquanto nada, hein? Vamos lá. Será que é você, consulente? Olha, por enquanto nada, a carta 16, a da torre, mas a carta 15 ainda não. Sacerdotiza. Quem é que pensa em quem? Olha só. Você, consulente, aqui a carta 15. É você que tá pensando nessa pessoa, hein? E puxando a energia dele ou dela. Ah, então, ó. É você que pensa primeiro, tá? Não quer dizer que a pessoa também não esteja pensando em você, gente. Vamos ver aqui agora, né? No seu jogo, na sua consulta, se essa pessoa pensou em você hoje, tá? Às vezes você pensa primeiro, mas a pessoa também pode tá pensando, né? Vamos ver o que que vai sair aqui no seu jogo. Então, mentaliza aí essa pessoa. Aqui saiu que você que pensa. Você pensa na pessoa e puxa a energia dele, daí ele fica lá pensando em você também. Ele ou ela, né? Tanto faz. Vamos lá. Ele ou ela pensou no consulente hoje, Tarô? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Então, vamos ver. A carta do hierofante. Que mais? Epa! Dois de copas. Claro que pensou, né, gente? Que mais? E a carta do dez de hoje? Gente, essa pessoa aqui pensou sim, viu? E pensou em coisa boa, viu? Olha só. Pensou que vocês têm uma conexão muito forte, tá? Que o que você sente por essa pessoa, essa pessoa tá lá pensando que também sente por você. Que é o mesmo sentimento. Que existe reciprocidade aqui no sentimento. O que você sente por ele, ele também sente por você, ó. Pensou isso, tá? Pensou em agir certo com você. Pensou em fazer as coisas assim, como manda os bons costumes, né? Como manda aí as normas da sociedade. Pensou em agir, ó. Na linha com você, consulente. Em fazer tudo certinho. E até mesmo, ó. Em assumir um compromisso com você. Em assumir um compromisso. Em assumir aqui um relacionamento. Tá vendo? É uma pessoa que tá achando que é recíproco. O que ele ou ela sente por você. Você também sente por ele. Tá? Por isso mesmo, tá pensando no quê? Numa estabilidade, ó. Essa carta também do Dois de Copas. Me mostra que essa pessoa pode tá achando que vocês são. Aqui, né? Um encontro de almas. Alma gêmea. Chama gêmea. Essa carta aqui também fala disso, tá gente? Então, essa pessoa se tem essa crença, né? Aí vai variar. Da crença, né? De cada um. Mas se essa pessoa tem essa crença, ó. Tá achando que você pode ser. Alma gêmea. Chama gêmea dele ou dela, tá? Então, ficou pensando nessas coisas. E o que mais? Vamos tirar aqui com esse outro deck também. Ele ou ela pensou no consulente hoje. Tarô? Olha. Oito de ouros. Pensou? Sim. Ficou estudando, né? Aí a situação com você, consulente. Rainha de paus. Pensou com paixão também. Pensou com desejo também aqui. Pensando na parte mais da química também. Na atração que tem por você. Afinal de contas, né? É algo que é forte. Porque a pessoa tá até pensando aqui em ter um compromisso maior. Então, ficou pensando que você talvez seja a pessoa certa pra isso. Pra ter um compromisso maior, né? Pra assumir um relacionamento mais sólido com você. Gente, tá desfocada, né? A imagem daqui a pouco volta. Já voltou, tá? Olha aí, ó. Me desculpem, né? Que essa câmera, de vez em quando, ela fica de mal vontade comigo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver a energia que essa pessoa vibra em relação a você. Qual a energia que ela vibra, Tarô, em relação ao consulente? A carta do mundo. Olha aí, gente. Tá querendo iniciar um novo ciclo. Aqui, né? Achando que vocês são os parceiros ideais. Com certeza, ainda mais depois dessas duas aqui. Olha, é uma pessoa que tá vendo você de uma forma muito especial. Achando que vocês devem iniciar esse novo ciclo. Como eu falei, com mais estabilidade, né? Assumindo até um compromisso maior com você aqui. Vamos ver o que mais aqui. Com o Lenormand também, Baralho Cigano. Ele ou ela pensou no consulente hoje, Baralho Cigano. O que pensou? Olha, pensou em se aproximar de você. A carta do navio. Mostrando, né? Que essa pessoa tá pensando em trazer mudanças. Em te propor algo mais sólido. Avançar na relação. Essa carta aqui também fala. Em mudanças no sentido do quê? De avançar na relação. De trazer, né? Algo mais aí pra relação de vocês. Olha, a carta do jardim. Pensou em se encontrar com você pra te falar tudo isso, consulente. Que tá querendo, né? Firmar esse compromisso maior aqui com você, ó. Avançar no relacionamento. Pode ser alguém, inclusive, Que está em distância geográfica, viu, gente? O navio aqui me mostra essa questão, né? Da pessoa pode estar longe, pode estar em distância geográfica. Pode ser que tenha se afastado, mas agora, como eu falei, ó. Tá querendo um novo ciclo, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou perguntar agora o que essa pessoa sente quando pensa em você. E o que que ele ou ela sente quando pensa no consulente. Vamos ver aqui agora. O que que essa pessoa sente quando pensa? Olha aí, a vontade de ter um início, um reinício aqui. Sente desejo, sente atração por você. Sente que tem que equilibrar as coisas com você aqui também, ó. Dois de ouros. E aqui, de novo, né? Falando do início. As de copas. Olha só, gente. A pessoa querendo ter, né? Esse início amoroso com você. Ou reinício, né? Aqui. Inícios ou reinícios, né? Aqui pode ser. Com você a gente não tá focando. Hoje a câmera tá... Ó, agora focou. Então, tá querendo ter esse início ou reinício amoroso com você, consulente. Então, pra quem tá querendo, né? Esse novo ciclo, ó. Essa pessoa sente vontade de te propor isso aqui. Gente, duas cartas, hein? Olha. As de paus e as de copas. Paixão e amor aqui, ó. Sentimento dessa pessoa. Por você, eu tô perguntando o sentimento aqui. O que sente quando pensa em você? Né? Amor e paixão. Vontade de ter um reinício aqui amoroso. De iniciar um novo ciclo. Equilibrar-se com você. Se equilibrar com você aqui. O que mais? O que que ele ou ela sente quando pensa no consulente? Bastante intenso, hein? Essa leitura aqui. O que que ele ou ela sente quando pensa no consulente? Aqui a carta da temperança, gente. Olha só. Essa questão do equilíbrio, hein? É importante aqui pra essa pessoa. Ó, já tinha saído aqui e agora tá saindo aqui com a temperança, ó. Aqui pode ser que a pessoa esteja querendo também se reconciliar com você, viu? Caso vocês tenham tido algum tipo de afastamento. Né? Aí. Hum, é isso mesmo. A carta do mago. Essa pessoa querendo manifestar uma reconciliação. Então, caso vocês tenham brigado ou se afastado aí, né? Da pessoa. Fênix, a gente tá afastado nesse momento, né? Então, por isso que tá saindo aqui um novo ciclo. Tem afastamento, meus amores, que realmente, né? Fazem com que a pessoa fique longe, não queira mais voltar, porque sente que é melhor assim. Mas existem outros afastamentos que acabam aproximando a pessoa. Que aí a pessoa percebe, né? A conexão que tinha com você, que é diferente. Né? Aí aqui, percebe que existia reciprocidade. Às vezes, quando tá junto, não percebe, né? Essas coisas. Então, por isso mesmo, aqui, eu vejo essa pessoa, pra quem tá longe, de repente, pra quem até teve um afastamento, a pessoa reconhecendo que você é a parceira ideal. Que é com você que quer ter um compromisso maior. Ah, Fênix, é... Mas eu já fui atrás dessa pessoa. Mas eu já, né? Teve várias coisas aí que eu fui atrás. A pessoa, de repente, já tá até com outra. Gente, olha, caso, né, você esteja numa situação dessa, que eu até tava vendo, né, uma pessoa falando sobre isso, lá no meu outro canal, né, no Fênix Baralho Cigano. Ah, mas a leitura saiu tão positiva, né? E a pessoa não tá mais comigo, tá com uma outra pessoa. Então, aí, gente, quando acontece dessa forma, das duas, uma, né? Ou isso aqui é uma tendência futura pra você, tá? Que ainda pode acontecer, como eu falei. Tudo tem o seu tempo certo pra acontecer. Ou então, gente, a leitura pode não ser pra você, pro seu momento também, tá? Então, não é todas as leituras que vão dar pra todo mundo, né? Que vão ressoar com todo mundo. Então, é importante eu falar isso também, né? Se você vê que não tá ressoando com a sua situação, com a sua história, com a situação que você está vivendo com alguém, você pode olhar o outro montinho também. Olhar, né, outra opção. Pode acontecer de olhar outra opção e não ser nenhuma das duas? Pode, gente. Por isso mesmo que eu venho aqui todos os dias fazer leituras pra vocês, tá? Então, é importante também, né? Eu falar de vez em quando essas coisas, porque às vezes eu vejo, né? Que tem pessoas que às vezes estão, né? Ali sofrendo até por causa de relacionamento, né? E falar, ah, mas você tá falando que vai voltar, né? Precisa ver se tá ressoando, meus amores. Aqui eu tô vendo, ó, uma conexão de alma, como eu falei. O que você sente, a pessoa também sente. Então, precisa ver se tá realmente, né? Ali, é, ressoando pra você. Aqui pode ter acontecido um afastamento, ó. Mas eu já vejo a pessoa querendo um novo ciclo. Então, é uma pessoa que tem sentimentos também, né? Precisa ver, avaliar tudo isso, né? Então, aqui eu tô vendo que essa pessoa já tá sentindo vontade, ó. De se reconciliar, de se equilibrar. De vir falar com você, ó. Te chamar pra um encontro. Então, claro, né? Logo você deve ter notícias dessa pessoa. Eu vou perguntar o que a pessoa vai fazer. Vou perguntar aqui também. Mas é que eu gosto de esclarecer, gente. Porque, às vezes, eu vejo, né? Em alguns comentários. É da pessoa, às vezes, até triste, né? Em sofrimento mesmo. Por causa de relacionamento. Tem que falar, né? Que não é tudo que é pra todo mundo. Às vezes, gente. Precisa ainda ter que passar um tempo. Às vezes, o que pode sair na sua leitura também. Naquele... Nesse momento. Consulente pode ser pra daqui um tempo. Na hora que você tiver já mais curada. Na hora que você tiver já numa outra situação. Entendeu? Então, tem que considerar tudo isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui também. Comparar o cigano. O que que ela sente quando pensa no consulente? O que que essa pessoa sente quando pensa no consulente? A carta do poço. Olha aí, ó. Tá querendo mergulhar mais profundo. Gente, aqui todas as cartas tá me indicando isso, né? A pessoa querendo aprofundar, ó. O relacionamento. Saída do distanciamento em que se encontra. Saída da torre, ó. Saída do afastamento em que se encontra. Pra aprofundar a relação com você, consulente. Tá? Então, você vai receber sinais, né? Provavelmente, aqui. Eu vou perguntar agora pro tarô, ó. O que que essa pessoa vai fazer? Né? Porque tem, ó. Aqui eu tô vendo que tá pensando em você. Pensando em vir. Pensando em ter alguma coisa mais séria. Pensando em avançar no relacionamento. Pensando no desejo que tem. Na atração que tem. Querendo um novo ciclo. Querendo reconciliação. Querendo inícios ou reinícios, ó. Aprofundar na relação aqui, ó. Tá? Se equilibrar. Trazer cura. Se tá desse jeito, o que que essa pessoa vai fazer? Vamos perguntar agora pro tarô. E o que que ele ou ela fará aí em relação ao consulente, tarô? Vamos ver aqui também. E o que que ele ou ela fará, então, diante de tudo isso, né? Ó. De pendurado. Aqui eu vejo uma pessoa um pouco estagnada aqui ainda. Então, pode ser que demore um pouquinho ainda pra agir, ó. A pessoa aqui estagnada, ó. O que mais? Vamos ver. Tá se sentindo sacrificado? Tá. Mas tem movimentação? Aqui eu não tô vendo por enquanto. O que mais? Vamos ver. Olha, tá estudando. Saiu duas cartas de oito de ouro. Saiu aqui e saiu aqui, ó. Então, é como se essa pessoa tivesse, ó. Querendo estudar primeiro. Refletir primeiro. Ter certeza do que vai fazer primeiro. O que mais? Vamos tirar mais cartinha aqui. E a carta da justiça. Olha aí, ó. Tá querendo ser justo. Tá querendo, como eu falei, ó. Fazer as coisas de uma forma certa, correta. Aqui com você. Então, aqui ainda pode levar algum tempo pra ter a movimentação. Tá? Aqui eu não vejo ainda uma movimentação. Tá? Então, essa pessoa aqui tá querendo ser justo. Tá querendo fazer as coisas certas. Mas tá querendo pensar bastante antes de fazer qualquer coisa aqui. De fazer qualquer tipo, né? De ter qualquer tipo de movimentação. Deixa eu perguntar aqui pra esse outro deck. O que que ele ou ela fará? O que que essa pessoa fará? Vamos ver aqui. O que que ele ou ela fará? Vamos ver. Aqui saiu o rei de paus. Vai agir, viu, meus amores? O rei de paus não fica esperando, não. E a carta do as de espadas. Olha, vai te propor um reinício, tá? Mas já fica sabendo, ó. Que é com tudo esclarecido. As de espadas. Aliás, aqui saíram praticamente todos, né? Só ficou faltando o as de ouros, ó. As de paus, as de copas, as de espadas. Só faltou o as de ouros, que é o que fala de estabilidade. Então, assim, aqui fala de verdades, de esclarecimentos, de vocês tendo esse início ou reinício, mas com tudo esclarecido. Então, aqui ainda tem coisas pra serem conversadas, tá? Mas essa pessoa vai ter essa atitude. Rei de paus junto com o as de espadas. É uma pessoa que vai correr atrás do prejuízo, gente. O rei de paus não é aquele que fica esperando. Pelo contrário. É aquele que corre atrás do que quer. Tá? Então, aqui eu vejo que essa pessoa pode demorar um pouco. Como eu falei aqui, ó. Porque quer pensar, quer analisar, quer fazer a coisa certa. Mas vai correr atrás do prejuízo, ó. Vai ter... Ter essa conversa com você. Vai pelo menos tentar, né? Ter esse reinício aqui com você, ó. O que mais? Vamos perguntar pro Barelho Cigano. Barelho Cigano, o que que ele ou ela fará? O que que essa pessoa fará? Vamos ver aqui. Olha, vai esclarecer as coisas com você. Olha aqui o sol. Trazer verdade. Jogar luz na relação aí, né? Jogar luz na situação de vocês. E a carta da casa. Vai falar também de que tá querendo uma estabilidade maior. De que tá querendo assumir algo a mais com você, ó. Assumir um relacionamento realmente, ó. Ter esse novo ciclo. Então, vai falar. Olha aqui, ó. Pode demorar um pouquinho, como eu falei aqui. Porque essa pessoa tá estudando, ó. Vai querer vir sabendo que vai conversar com você. Seguro do que vai falar, tá? Do que vai conversar aqui, ó. E aí vem, ó. Pra te falar disso, ó. Estabilidade. Deixar tudo às claras. Como eu falei aqui, ó. Um reinício com tudo conversado. Com tudo esclarecido. Se é o que você deseja. Já escreva aí, né? Recebo essa leitura. Assim já é. Ou que assim se faça. Que assim seja, tá? Escreva aí, gente. Vamos tirar aqui agora pra vocês, olha. Uma mensagem dos anjos do amor. Vamos ver qual que é o recadinho que eu tenho aqui pra você hoje. Pessoal que se conectou com o cristal vermelho, hein? Qual é a mensagem pra eles? Anjos do amor. Novo amor. Aqui saiu, né? Um reinício amoroso, ó. Novo amor. Às vezes, gente, a gente começa um novo ciclo com a mesma pessoa, tá? Pode ser. Pode ser uma pessoa diferente no caso de você não querer mais essa pessoa? Até pode. Porque saiu aqui um as de copas. Então, se não for com essa pessoa, pode até ser com outra. Vamos ver aqui, ó. Alguém acaba de despertar o romantismo que leva dentro. Que tem dentro dele, né? Então, você acaba de despertar isso em alguém. Você tá despertando esse romantismo aí em alguém. Alguém tá te olhando de forma romântica. Tá? Como tá aqui, né? Na carta, ó. Tem um homem aqui olhando pra moça, ó. De uma forma romântica. Tá com uma rosa na mão, ó. Tá de costas aqui, né? Olhando pra moça, ó. E a moça tá cheia de cupido em volta dela. Tá sendo bastante, assim, atrativa, né? Então, você é a consulente, ó. Né? Tá aí nessa energia boa de novo amor, tá? Ou com essa pessoa, né? Que você talvez tenha um reinício. Ou até mesmo com uma nova pessoa, se assim for a sua vontade. Tá bom? A gente sempre pode escolher, né? O que a gente quer pra gente. Tá bom? E é o que eu tenho pra vocês aqui, pessoal do Cristal Vermelho. Espero ter ajudado. Se você gostou dessa leitura, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Pra continuar recebendo os vídeos, tem vídeo novo aqui no canal todo dia, tá, gente? Compartilhem com mais alguém se te ajudou. Vamos passar lá pro Cristal Verde agora. Vamos ver o que vem pro pessoal do Cristal Verde. Vamos lá. E agora pra você que escolheu aqui o Cristal Verde. Mentaliza essa pessoa, consulente. Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura. Primeiro eu vou perguntar quem é que pensa em quem primeiro. Será que é você que pensa nessa pessoa primeiro e puxa a energia dele ou dela? Ou será que é ele ou ela que pensa em você e puxa a tua energia? Vamos perguntar isso aqui pro tarô. Quem é que pensa em quem, tarô? É o consulente que pensa primeiro? Ou é o ser de luz deles que pensa primeiro e puxa a energia deles? Vamos ver, ó. Eu vou dividir esse deck aqui ao meio. Esse aqui é o seu montinho, consulente. E esse aqui é o montinho do seu ser de luz. Se a carta do diabo tiver aqui no seu, é porque é você que pensa primeiro. Se tiver aqui, ó, no montinho do seu ser de luz, é porque é ele que pensa primeiro, tá? É a carta do diabo, gente, é a carta que fala sobre pensamentos obsessivos, sobre obsessão. Por isso que eu escolhi essa carta pra representar, né, aqui o pensamento mais obsessivo, tá? Então vamos ver. Se tiver aqui é porque é você, consulente, que tá pensando, né? É a carta 15, tá? Pra ficar fácil aqui pra você identificar. Vamos ver. Será que é você que tá puxando o pensamento dessa pessoa? Carta número 15, vamos ver. Vamos lá. Às vezes a gente pensa que a gente, né, e na hora que vai ver não é, né? Na hora que vai ver é o outro que está puxando a nossa energia, né? Muitas vezes acontece, mas vamos ver aqui, ó, a carta 15. Ah, é você, consulente. Olha aqui, ó, a carta do diabo, ó, e tem várias outras aqui, então tá bem no meio, ó, a carta 15. Então é você que tá puxando, hein, o pensamento dessa pessoa. Hoje os dois montinhos, né, e mostrando que vocês é que estão tendo os pensamentos mais obsessivos aí por essa pessoa. Pode ser que a pessoa também pense em você? A gente vai descobrir isso agora, né? Então mentaliza aí essa pessoa. Vamos ver. Você pode puxar o pensamento, mas a pessoa também pensa, né? Mas vamos ver aqui. Ele ou ela pensou no consulente hoje, tarô? Essa pessoa pensou no consulente hoje? Se pensou, o que pensou, né? Vamos ver aqui agora. Ele ou ela pensou no consulente? Quatro de copas. Olha, já tô vendo o que pensou. Ah, Imperatriz, nossa, pensou. Pensou e pensou. Olha, gente, pensou coisa boa, viu? O que pensou? Pensou que não soube te valorizar, consulente, tá? Essa pessoa pensou sim. Ficou pensando que você é alguém, ó, de muito alto valor pra ele, tá? Mas que ele, ó, em algum momento, pode ser que não soube valorizar o que você, ó, estava oferecendo pra ele, tá? Você tá saindo aqui, ó, como a Imperatriz, tá? Então você é uma pessoa que ele ou ela admira? Acha você, assim, alguém que tem várias qualidades que ele não encontra em outra pessoa ou que não encontrou, tá? Talvez quando você tava ali, ó, oferecendo os seus sentimentos, essa pessoa não teve, assim, condição ou então não conseguiu perceber o quanto você era especial. Acontece, gente, e às vezes, né, a pessoa, no momento que a gente tá ali, né, a disposição disponível, né, pra pessoa, a pessoa não percebe. E na hora que você não tá mais, aí é que a pessoa consegue, às vezes, identificar, né, a sua qualidade. De alguma forma, ó, essa pessoa não percebeu antes. Mas tá percebendo agora, tá? E tá percebendo, ó, que talvez agora você não esteja tão disponível aí pra essa pessoa. Porque aqui, ó, tá saindo o raio de espadas. Então essa pessoa tá vendo você até de uma forma um pouco fria com ele, tá? Não que não mereça, né, gente? Pode ser que a pessoa esteja merecendo aí um pouco agora a sua frieza. Então tá achando que agora você tá agindo de uma forma um pouco fria com ele. Por quê? No passado, ele pode não ter reconhecido o seu valor, tá? Então quer dizer, fez por merecer, tá? É o que essa pessoa tá pensando, né? O que mais? Vamos ver. Ele ou ela pensou no consulente hoje? Pensou no consulente? A sacerdotisa. Pensou, mas não tá demonstrando isso pra você. É como se tivesse, assim, mantendo um certo mistério, escondendo isso de você. Olha aí, dois de copas. Tá achando que vocês são os parceiros ideais, ó? Que você tem tudo a ver com ele, que você pode ser a alma gêmea, a chama gêmea dele ou dela, ó. Dois de copas. Tá pensando isso? Que você era aquela pessoa que tem tudo que ele gostaria de encontrar numa parceira, ó? E talvez ele não tenha percebido isso antes, tá? Não percebeu quando tava com você ou quando teve a oportunidade aqui com você. Tá? Tá pensando isso. E agora, talvez, né? Vai ter que fazer alguma coisa aqui, gente, ó. Tá se mantendo um pouco misterioso, como se não tivesse... Querendo que você soubesse dessas coisas, né? Como se tivesse, assim, até... Encobrindo alguma coisa, né? Não demonstrando isso pra você. Deixa eu tirar a energia. Qual é a energia que essa pessoa vibra em relação ao consulente? Qual é a energia? O carro, olha aqui. Já tá querendo se movimentar, meus amores. Este aqui não vai ficar só no pensamento, não, tá? Aqui eu já tô vendo uma movimentação. Tá? Então, se a pessoa tá achando que... Poxa, não reconheci o valor quando eu pude. Já tá querendo correr atrás de uma nova oportunidade. Tá achando que o que ele sente por você, você também sente por ele. Ou sentia, né? De repente, ali, no passado. Ou você chegou a sentir isso. Então, por que não, né? Uma nova oportunidade aqui. O que mais? Vamos tirar com o baralho cigano também aqui, ok? Baralho cigano. Ele ou ela pensou no consulente hoje. Pensou no consulente hoje. Vamos ver. Olha aí a carta da máscara. Pensou, mas não tá querendo deixar você saber que pensa. Aqui parece que essa pessoa tá... É, olha. Tá querendo um reinício, mas tem que ser um reinício com transformação. Esse ser de luz aqui já sabe disso, ó. Por quê? Porque no passado não te valorizou, né? Então, agora, vai ter que fazer mais. Vai ter que mostrar mais. Vai ter que mostrar mudança. Por quê? Porque se você tava aqui oferecendo o seu melhor e a pessoa não reconheceu, agora talvez não seja tão simples, né? Pra essa pessoa, ó, poder mostrar pra você que o que sente é o mesmo que você. Então, tá pensando, ó, que vai ter que fazer alguma coisa. Talvez esteja usando máscara, encobrindo esse sentimento, como eu falei, ó. A sacerdotisa sempre mostra coisas ocultas, gente. A pessoa, de repente, agindo de uma forma misteriosa, não querendo mostrar a verdadeira face, né? Aqui, ó. Usando uma máscara. Saiu aqui no Lenormão, ó. Sabendo que vai ter que vir diferente aqui agora. Tá? Mas, então, pensou. Pensou em várias coisas aqui. Vai estar enxergando você como alguém assim que realmente vale a pena manter na vida dele aqui. Vamos ver agora o sentimento. O que que ele ou ela sentiu, sente, né? Quando pensa em você. Sentiu quando pensou. Ou o que que sente, né? Quando pensa. O que que essa pessoa sente quando pensa no consulente, tarô? O que que essa pessoa sente quando pensa no consulente? Vamos ver aqui agora. Olha aí. Pagem de copas. Sente vontade de falar com você de amor, dos sentimentos dele. De expor isso pra você. Sente vontade a oito de ouros, né? De estudar um jeito, uma forma. Quatro de espadas, ó. De sair desse gelo, dessa pausa. Porque aqui parece que vocês estão meio que... De relações cortadas aqui, né? Ó. Essa pessoa tá vendo você meio fria aqui com ele. Então, é como se ele tivesse, assim, no momento de pausa, ó. Congelado aqui. Você congelou essa pessoa aí, consulente? Deu um chá, um gelo, né? Um... Uma gelada nessa pessoa. Tá vendo ele aqui congelado? Congelou, né? Por quê? Porque a pessoa agiu, né? De uma forma aí que talvez não tenha te agradado. Então, essa pessoa sente que... Isso é temporário, tá, gente? Porque o quatro de espadas não é algo definitivo. Então, toda vez que essa pessoa pensa em você, sente que é o momento de afastamento. Não é pra sempre. Não é definitivo. Ó. Tem vontade de vir falar com você. Que ainda tem sentimentos, ó. Pra te oferecer. E não é pouca coisa que não, gente. Tá vendo você como imperatriz. Né? É como se tivesse se dado conta. Talvez um pouco atrasado aí, né? Do seu valor pra ele. Da pessoa de valor que você é. O que mais? O que que ele ou ela sente quando pensa no consulente? O que ele ou ela sente? Pagem de espadas. Olha, não fica só sentindo, pensando, não. Fica te stalkeando também. Sente vontade de te ver. Pagem de ouros. De pedir desculpas, talvez, ó. De te chamar pra uma conversa séria. De falar que pode ter cometido, de repente, algum engano, né? Aqui, ó. De não ter te reconhecido o seu valor. Sente vontade de te falar isso, consulente. Que pedir desculpa, né? Aqui, por alguma coisa que a pessoa possa ter feito. Fênix, o Mel não fez nada. Não tem nada pra se desculpar. Se não tiver nada pra desculpar, gente. Pode ser também a pessoa aqui sentindo vontade de te chamar pra uma conversa séria. Já que saíram aqui três páginas, ó. Pagem de copas. Pagem de espadas. E o página de ouros, ó. Aqui, o página de espadas, mostra a pessoa te olhando de longe. Querendo saber da tua vida, né? Querendo saber o que você tá fazendo. Já que vocês estão num momento de corte aqui, né? Num intervalo, parece. Aqui. Talvez um afastamento, um... Uma pausa, né? Num relacionamento aqui. Então, essa pessoa fica te olhando de longe. Te estudando. Te estudando de longe. Aí, pensando. Então, vou lá, né? Peço desculpas. Chamo pra uma conversa séria. Esse aqui já tá querendo movimentação, gente. Aqui não deve demorar muito, viu? Tá sentindo forte aqui. Essa vontade de falar com você. O que mais? Vamos ver. Saíram três páginas. O que mais? O que que ele ou ela sente quando pensa no consulente? Ó, a carta da carta. Sente que precisa falar com você, consulente. Já recebeu mensagem aí dessa pessoa? Fênix, não. Ó, vai te chamar pro encontro, tá? Sente vontade de te chamar pro encontro, ó. De entrar em contato com você. Lá e falar. Vamos se encontrar. É a hora da gente conversar pessoalmente, ó. Tá? Me conta aí depois. Quem já recebeu. Fênix, não recebi, mas quero receber. Ó. É o que a pessoa sente. Tem essa vontade. Às vezes sente e toma atitude? Sim. Às vezes sente, mas não tem coragem? Também sim. Né? Então, vai depender do seu ser de luz. Vou perguntar aqui agora, ó. Agora, vou perguntar. E o que que ele ou ela fará, então? Já que tá pensando, sentindo. O que que ele ou ela fará? Já saiu movimentação aqui. Vamos ver se vai mesmo. E o que que ele ou ela fará, então? Vai fazer. O que que essa pessoa vai fazer, Tarou? Aí, em relação, então, ao consulente. O que que essa pessoa vai fazer? Quatro de paus. Vai assumir um compromisso com você. Te propor isso. O que mais? Exatamente, ó. Pagem de ouro de novo. Já tinha saído aqui, ó. Ó. Chama atenção de vocês, ó. Já tinha saído aqui. Pagem de ouro. Saiu de novo, ó. Vai te pedir desculpa, consulente. Precisa de um pedido de desculpas, ó. Saiu duas vezes, hein? Pra quem tá esperando isso. Não, Fênix. Mas a conversa séria, eu quero, ó. Saiu duas vezes aqui também, tá? Chamar você aí pra te falar, ó. Eu quero um relacionamento com você. Eu acredito que o sentimento que a gente tem um pelo outro, ó. É recíproco. Tá? Que você, ó. A gente combina aqui. A gente tem tudo a ver um com o outro. Vai te falar isso, ó. Nunca encontrei ninguém igual a você, ó. Imperatriz. O que mais? O que que ele ou ela fará? Carô, o que que ele ou ela fará? Vamos ver aqui, ó. Roda da fortuna. Vai falar pra você, né? Olha, a gente é do destino um do outro. Tá? Eu acredito que a gente é do destino um do outro. Por mais que a gente já teve altos e baixos aqui, deseja um novo ciclo, ó. Vai vir falar isso pra mim. Vai te pedir essa nova oportunidade, consulente. Olha, se é o que você tá querendo, já escreva aí, hein. Recebo. Assim, já é. Joga pro universo. Fênix, é o que eu tô querendo. Mas essa pessoa ainda não veio. Calma, né? Às vezes, é questão de tempo. Aqui eu vejo que essa pessoa, ó, não reconheceu você antes. Precisa perceber, talvez, algumas coisas aí. Não é no nosso tempo, gente. Às vezes, né? Cada um tem o seu tempo. Pra enxergar, às vezes, o que não tava vendo, né? O que mais? Vamos ver aqui. O que ele ou ela fará? O que ele ou ela fará, tarô? O que essa pessoa fará? Três de espadas. Aqui tem um coração partido. E a carta do mundo, de novo. Já saiu a carta do mundo aqui? Ah, não. Foi no primeiro montinho. Tô confundindo. Olha, a carta do mundo saiu no primeiro montinho. Tá saindo aqui pra vocês também. Novo ciclo. Essa pessoa aqui, percebendo que pode ter partido o seu coração ali. No passado, né? Não reconhecendo o seu valor. E te propondo aqui, ó. Um novo ciclo. Saindo desse coração partido aqui, ó. Pra esse novo ciclo aqui. Carta do mundo, ó. Essa carta fala, né? De finalização de um ciclo pro início de um novo. E a pessoa que vem aqui te propor isso, viu? Consulente, ó. Essa pessoa vai vir aqui. Com essa proposta aqui pra você. Uma carta maravilhosa, gente. Olha, saiu aqui. A carta do mundo. Saiu aqui a carta do... Dois de copas. Então, essa pessoa se dando conta. A carta da imperatriz. De que vocês são os parceiros ideais. Agora, claro que vai depender se você vai querer. Se você vai tá na mesma vibração que essa pessoa. Porque ali você tá saindo como imperatriz. Dependendo do que a pessoa fez. Às vezes, quem pode não querer mais nada é você, né? Consulente. Acontece também, tá? Mas vamos ver aqui também com o baralho cigano. Baralho cigano. O que que ele ou ela vai fazer? O que que essa pessoa vai fazer? Vamos ver aqui. A carta do trevo. Do trevo. Vai tentar a sorte. Vai tentar a sorte com você, meus amores. Mesmo tendo alguns obstáculos. Vai enfrentar os obstáculos aqui. A carta da montanha. Vou até tirar mais uma. Vamos ver aqui. O que que ele ou ela vai fazer? Baralho cigano. O que que essa pessoa vai fazer em relação? Consulente. Ah, olha aí, ó. Mesmo tendo obstáculos. Não importa. Essa pessoa aqui vai correr atrás de você, ó. Vai tentar, né? Vai enfrentar. Vai tentar a sorte aqui. Mesmo tendo obstáculos. Vai tentar, ó. Chegar em você. Novamente. Afinal de contas, gente, ó. Não é em qualquer lugar que a gente encontra uma imperatriz, tá? Por isso mesmo aqui já saiu carta de movimentação. Depois você me conta, consulente. Se essa pessoa vem pra querer, ó. Assumir o relacionamento com você. Te falar que tem interesse em assumir o relacionamento. Não é só pra ficar, não, gente. É pra te propor mesmo. Assumir alguma coisa aí. Mais sólida. Tá? Com você. Um compromisso, tá? Vem pedindo desculpas. Vem querendo conversar sério. Falar, ó. Do destino. De vocês. Tá? Ah, então. Depois vocês me contem, ó. Eu vou ficar aqui curiosa, né? Não sei se você ainda tá querendo essa pessoa. Mas, se tiver, eu tá vendo, né? Que aqui vem movimentação pela frente. Vou tirar aqui agora uma mensagem dos anjos do amor pra você, consulente. Qual é a mensagem pra eles, oráculo? Qual é a mensagem pra eles? Anjos do amor. Relação kármica. Eita! E aqui saiu, hein? Ó, dois de copas, alma gêmea, chama gêmea, ó. Saiu aqui. Já se conheciam, tá dizendo aqui. Pra quem acredita, né? Em vidas passadas. Aqui tá dizendo que é uma relação kármica. Que você, né? Já se conheciam, ó. E pra quem não acredita, Fênix? Pode ser até alguém que você já se relacionou. Como eu falei aqui, ó. No passado. Você tava oferecendo o seu melhor, mas a pessoa não reconheceu. Hoje você tá imperatriz. E um pouco fria com essa pessoa. Porque a pessoa fez por merecer, gente, tá? Mas a pessoa vai tentar o reinício com você. Aqui. Depois vocês me contem. Ai, ai, ai. Aqui tem cara mesmo, hein? De uma relação kármica. Parece muito, hein? Pra você que estiver ressoando. Depois vocês me contem. Tem quem recebeu já a mensagem aqui, ó. Fênix, já recebi a movimentação. Aí a pessoa já me chamou pro encontro. Vocês vão me contando, né? Porque às vezes acontece. Já tá acontecendo. Já aconteceu. Tá acontecendo. Ainda vai acontecer, né? As leituras coletivas é assim, tá, gente? Cada um tem o seu momento aí na leitura, tá? Depois vocês me contem. Se você gostou dessa leitura, deixa seu like aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo com mais alguém se te ajudou. Se você gosta do meu trabalho, me ajudem a ajudar outros, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.